Nós fomos no Pedala Pira e foi muito legal, como a população gosta de bike, hein? Nossa, muita gente, né, Neto? Olha que legal! Foi muita gente, Neto. Foi, Maria. Primeira edição do Pedala Pira foi histórica, viu? Reuniu mais de 700 participantes, percorrendo aí os principais pontos turísticos da cidade. Tinha gente até de fora do estado, né? É. A estreia do projeto Pedala Pira reuniu mais de 700 ciclistas no domingo, dia 2 do 7. Além do passeio, de cerca ali de 12 km, o evento realizado no Engenho Central ainda contou com shows ao vivo e sorteio de 5 bicicletas. A iniciativa foi da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Diretoria de Turismo, vinculada. E o objetivo, aí, o fomento ao turismo na cidade e o incentivo do uso da bicicleta como meio de transporte. O percurso da primeira edição do projeto Pedala Pira teve a concentração às 8 horas da manhã no Engenho Central e a largada às 9. E contemplou pontos turísticos como o Casarão do Turismo, a Casa do Povoador, a Passarela Pense, o Museu da Água, o Elevador Alto do Mirante, passando pelas avenidas Dona Lídia, Rui Barbosa, Limeira, Armando César Idedini, Renato Wagner, Beira Rio, Alidor Pecorari e Cruzeiro do Sul. A chegada também foi no Engenho Central e, olha, na parte social, o Pedala Pira contou com solidariedade dos participantes por meio de arrecadação de leite. Ao todo, o evento arrecadou 358 litros de leite que serão destinados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, o FUSP. Ao final do percurso, foram sorteados 5 bicicletas, 4 adultos e 1 infantil e também acessórios. Os prêmios, assim como as bicicletas, distribuídas gratuitamente para os 400 inscritos, foram oferecidos pelos patrocinadores do evento. E olha, a estreia do projeto Pedala Pira teve a programação ainda diversos shows ao longo do dia todo lá no Engenho Central, abrangendo rock, MPB, samba, pagode e se apresentaram no evento Pá Moreno, Patrícia Ribeiro e o Grupo Oitava Cor. Todos os participantes puderam também desfrutar de uma estrutura completa, contenda com serviços de saúde, oficina de bike para crianças e adultos, degustação de produtos, atividades recreativas, teste da bike elétrica, feira de artesanato, food trucks do Empreenda Pira, com pastel, garapa, espetinho, lanches, yakisoba, churros, temaki, hot dog, açaí, doces e muito mais. O Pedala Pira teve o apoio da GCM, SEMUTRAN, SEMAC, SEMOZEL, SELAM e patrocínio do canal de Piracicaba Biotipo, S2 Bike Shop, Spot Bike, Hard Bike Shop, Blink Bike, Ale Cardoso Bike Trainer, Bike Hotel e Visual Bike. E o apoio da ACIP, Unimed, Chelsea Sports e Caminho do Mosteiro. Muito bom, nós estivemos lá também, pedalando, tá aí ó, eu e Maria, Maria, eu pedalando, Maria desistiu no meio do caminho. Ai, que mentira. É verdade. Mentira? Desistiu. Você cortou volta, a volta falou, olha o neto lá, eu falei, eu não, ela que tá indo, eu vou atrás dela. Cortou volta. Ah não, é porque eu fui pela ponte pêncil. Olha lá, viu? Você aperte um pouquinho, ela entrega. Tá vendo, Bruno? Cortou volta. Só no finalzinho, né, Maria? Ah, mas foi muito legal. Foi muito legal. Olha lá, filmando a Pá Moreno. Olha, é mesmo, a Pá Moreno. Pá Moreno, gente. Olha lá, Pá Moreno. Muito bom, muito bom. A Pá. Foi muito legal. E você vê, Neto, como diz o texto, foi estreia, hein? Foi o primeiro de muitas edições. O povo gosta, cheiro de criança, gente. Eu gosto, gosto de pedalar. A Ana escapou, você não foi, vê aqui, Ana. Por que você não foi pedalar? Ontem você veio com a parte de cima do pijama, ontem você veio com a parte de baixo. Ontem ela veio com a parte de cima, ontem ela veio com a parte de baixo do pijama. Muito bonito, eu gostei do seu pijama também. Por que você não foi pedalar com a gente? Eu não estava aqui. O quê? Não estava aqui. Aqui? Aqui, é. Está bom, na sua casa. Agora eu não estava aqui. Estava na sua casa? Estava. Namorando. No domingo, no domingo de manhã, né? Estava o quê? Estava em primeira. É que eu pedalei uns dias anteriores e fico com uma dorzinha na perna. Ah, Ana. Sou estreante ainda. Ficou com dorzinha na perna, pedalou um pouquinho só? Sexta, sexta. Não, vamos sexta de novo? Sexta? Quem sabe. Ela está no ritmo do Lucas, Bruno. Igualzinho, Lucas. Não, não pensamos como que vai estar sexta a programação para mais que dá tempo. Não tem, pedalar é vida, tem que pedalar. O povo gosta de pedalar. Tem um monte de gente pedalando. Então vamos sexta. Tá bom, combinado. Mesmo percurso. Mesmo percurso. Limeira, Iracimata. Hã? Não é? Meu Deus. Não, não foi esse que a gente fez, né? Rio Claro. Pedalou, não tem Rio Claro. Ah, mas quer dar uma esticadinha, eu vou também. Olha. Depois a gente volta e toma um cafezinho. Tem até uma bike para experimentar, que mandaram para mim. Tá ousado. Mandaram uma bike? Chegou uma bike do meu tamanho lá. S2 já reservou uma para ela lá. Tá zoando? Jura? Ela vai experimentar. Já avisaram você? Chegou especialmente. É mesmo? Chegou. De rodinha? Com rodinha? Que legal, com rodinha. Eu tinha umas lá pequenininhas que dava para mim, né? Tem um menino andando. Põe lá, Lucas, para nós. Tem um menino andando. Aquela que eu falei que era para o Luquinha, filho do Bruno. Não, tem uma menor daquela ainda. É muito legal, S2. Sabe o que ele consegue achar? É por aí mesmo. Pode soltar aí. Não é esse daí. É um rapaz. É nesse vídeo. Quer ver? É um adulto que está andando na pequenininha. Isso, vai aparecer agora. Deixa que vai aparecer agora. Doli uma, olha lá, viu? Olha lá que legal. Será que é dessa, Ana? Essa aí, ó. Essa dá para mim. Eu falei que tem que ser uma dessa lá. Estão querendo dar uma maior? Tem que andar de Ceci. Deve dar Ceci. Olha o bicicleta pesado, rapaz. Hã? Ela pedala. Você pedala bem. Eu pedalo. Muito bem. Parabéns a todos os organizadores do Pedala Pira. Vai ter mais. O programa Pedala Cicaba agora apoia essa iniciativa de saúde. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.